Consumir proteína é essencial para o ganho de massa muscular. Isso todo mundo sabe. Agora, talvez a sua dúvida seja exatamente essa. O quanto você deve realmente consumir de proteína por dia para maximizar a resposta da hipertrofia muscular? Eu sou o professor Dr. Fábio Sosquim do Viajando pela Fisiologia. Essa foi uma pergunta que um inscrito aqui do canal fez pra mim e eu vou responder ela no vídeo de hoje. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu recebo todos os dias muitas e muitas dúvidas de temas variados. E eu pego as dúvidas dos inscritos aqui do canal e transformo em novos vídeos para orientar todos vocês. E uma pergunta bacana que eu recebi foi exatamente essa. Professor, por que consumir proteína é necessário para maximizar a hipertrofia? E qual seria o recomendável, ou seja, o quanto tem que ingerir de proteína por dia para aumentar, potencializar, acelerar a resposta hipertrófica? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente entender por que o consumo de proteínas é essencial para a resposta hipertrófica. Então vamos lá. Quando nós falamos em proteínas, nós também estamos falando nos aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos são as unidades estruturais que formam a proteína. Ou seja, a célula pega os aminoácidos, junta esses aminoácidos e vai formando diferentes tipos de proteínas. Então, olha que interessante. O músculo humano é formado basicamente por água e por estrutura proteica. Então existem vários tipos de proteínas na estrutura do músculo esquelético. Dentre os vários tipos de proteínas existentes, nós temos as proteínas estruturais, que formam a estrutura da célula muscular, do sarcômero e, consequentemente, formam a estrutura das miofibrilas, das fibras e do músculo esquelético como um todo. Nós temos as proteínas contráteis, que são actina e miosina, que permite o encurtamento do sarcômero, portanto, está ligado ao processo de contração muscular, geração de força e movimento. Temos as proteínas elásticas, como, por exemplo, a elastina e a titina, que dá característica elástica para esse músculo. E temos as famosas proteínas mitocondriais, que são as enzimas mitocondriais, que também são proteínas. Então, olha que interessante. Dentro dessa estrutura do músculo esquelético e dentro da função do músculo esquelético, que é contrair e relaxar para gerar movimento, nós temos as famosas proteínas. E aí, olha que bacana. Vem no quadro negro do Viajando Pela Fisiologia comigo, por favor. Existe uma troca constante de aminoácidos entre a célula muscular e o sangue. Então, você, todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida, você sempre vai ter uma quantidade de aminoácidos circulando no sangue e uma quantidade de aminoácidos dentro da célula muscular. De onde vêm esses aminoácidos que estão circulando no sangue? Bom, boa parte deles vem da nossa dieta de proteína. Então, quando você come carne, quando você come ovo, quando você toma leite, tudo isso são fontes de proteína. A proteína vai passar pelo processo digestório. O processo digestório vai separar os aminoácidos que formam as proteínas e você vai absorver no sangue os famosos aminoácidos. Beleza? Agora, olha que interessante. Como a principal fonte de proteína é a nossa dieta, existe situações na sua vida que talvez você fique um tempo sem comer quantidades ideais de proteína ou o dia está muito corrido, você não consegue almoçar, então naquele momento você não consegue ter uma ingestão adequada de proteína. Então, o que iria acontecer? A quantidade de aminoácidos no sangue iria diminuir. Só que isso não pode, né? Porque você precisa de uma quantidade ideal de aminoácidos no sangue justamente para fornecer os aminoácidos para a célula muscular, para a célula muscular fazer síntese proteica e, portanto, aumentar a estrutura muscular, criar hipertrofia, essas coisas todas. Então, em qualquer situação onde a ingestão de proteína da dieta seja menor que o necessário, onde você tem proteína sobrando que poderia fornecer aminoácidos para o sangue? Na estrutura muscular. Então, na estrutura muscular, você tem proteínas que, caso seja necessário, essas proteínas vão ser degradadas e serão liberados aminoácidos no sangue justamente para você manter o mínimo de aminoácidos no sangue. E por que isso é necessário? Porque os aminoácidos que o músculo vai captar para fazer síntese proteica e, portanto, produzir hipertrofia, eles vêm do sangue. Então, existe uma troca de aminoácidos entre sangue e músculo. E o aminoácido é a matéria-prima para que esse músculo faça síntese proteica. A partir da síntese proteica, sintetize novas proteínas estruturais para o sarcômero, novas proteínas elásticas, novas proteínas contráteis e novas proteínas mitocondriais, fazendo com que o volume desse músculo aumente, gerando a hipertrofia. Então, é por isso que é altamente necessário você ter a disponibilidade de aminoácidos. Agora, a pergunta é, professor, eu entendi, mas agora a pergunta é, quanto que eu devo ingerir de proteína por dia para fornecer a quantidade ideal de aminoácidos no sangue para que esse músculo tenha a condição de captar a quantidade ideal de aminoácidos para fazer síntese proteica ao ponto de anabolizar esse músculo, ao ponto de aumentar a quantidade de proteínas nesse músculo e induzir síntese proteica. Então, olha que interessante, vai depender do contexto. Então, por exemplo, pessoas adultas que não treinam. Pessoa adulta, ela não treina, ela não vai fazer treino de musculação, não vai fazer treino funcional, ela leva a vida dela, mas não treina. Então, uma pessoa adulta que não treina, o recomendável é alguma coisa entre 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia de proteína. Então, se essa pessoa não treina, se ela ingerir na alimentação diária dela de 24 horas, alguma coisa entre 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia, a quantidade de aminoácidos disponíveis no sangue, que serão fornecidas para esse músculo, para esse músculo fazer síntese proteica, e você conseguir manter o que você tem de massa muscular, está adequado. Agora, quando você pega um indivíduo que vai para a academia, que vai puxar ferro, que vai fazer treino na musculação, a pessoa que treina, a necessidade de proteína na dieta, para fornecer aminoácidos para o músculo, para aumentar a síntese proteica, ela tem que ser maior. Então, pessoas que fazem treino, né? Vamos colocar aqui, ó, pessoas que fazem treinamento de força, beleza? Então, não estou falando de treino aeróbico, estou falando de treinamento de força, estou falando de musculação, o cara vai para a academia, fazer supino, leg press, remada, puxada e por aí vai. O sugerido é alguma coisa por volta de 1.4 até 1.8 gramas de proteína para cada quilo de peso por dia. Ou seja, a pessoa que treina, ela tem uma necessidade aumentada da ingestão diária de proteína em comparação à pessoa que não treina. Uma vez que, fisiologicamente, o treino de força, ele vai aumentar a necessidade desse músculo fazer síntese proteica. Se vai aumentar a necessidade de fazer síntese proteica, também vai ter que aumentar a quantidade de matéria-prima para que essa síntese proteica consiga trabalhar de forma acelerada e produz a maior quantidade de estrutura proteica nesse músculo, levando à hipertrofia. Então, para a grande maioria dos praticantes de treinamento de força, isso daqui já seria bastante recomendável. Agora, existem alguns casos específicos de pessoas que fazem treinamento de força que isso daqui muda. Mas antes de falar sobre esses casos específicos, eu quero dizer para você que se você quiser entender um pouco mais sobre como você, por exemplo, monta o treino para a hipertrofia da musculação, você vai encontrar nesse livro aqui vários exemplos práticos de como montar o treinamento. Você vai encontrar exemplos de como montar o treinamento para alunos iniciantes, alunos intermediários, alunos nível avançado, exemplos de como periodizar o treinamento. E são exemplos completos. Como que é a montagem do treino, como que é o sistema de treino que você usa, qual é o volume de treino, qual é a intensidade, qual é a densidade, quais exercícios você coloca na série, qual é a ordem dos exercícios, qual é a divisão do treino semanal, se é só treino A, fobário, treino AB, treino ABC, treino ABCD, e tudo isso de acordo com o nível de experiência do aluno. Tudo isso você vai encontrar para aluno iniciante, intermediário e avançado. Então, se você não tem esse livro ainda, as informações estão aqui no link na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Agora, vamos imaginar um outro contexto. Você tem um aluno de personal e ele quer treinar, ele está treinando na musculação, porém, o grande objetivo dele, além de ganhar massa muscular, o objetivo dele é emagrecer também. Beleza? Então, legal. Então, ele está fazendo lá o treino cardiospertório, está fazendo o treino de força. Então, pessoas que fazem o treino de força e que o objetivo é hipertrofia mais emagrecimento, o ideal é que isso seja alguma coisa entre 2 até 3.1 gramas por quilo de peso por dia de ingestão de proteína. Porque uma das funções da maior ingestão de proteína é justamente atuar dentro de um processo de inibição do apetite, é diminuir a fome da pessoa. Diminuindo a fome da pessoa, obviamente que vai controlar melhor essa dieta e controlando melhor essa dieta vai potencializar a resposta hipertrófica e também do emagrecimento. Então, dentro dessas recomendações, só cabe lembrar o seguinte, galera. Quem vai organizar o quanto que você vai comer por dia, quanto de proteína você vai comer, você vai ingerir no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche da tarde, na ceia noturna, é o nutricionista. Profissional de educação física, cara, amo vocês, sou da educação física, mas nós não tivemos na nossa formação conhecimento específico para montar a dieta das pessoas. Então, cuide do treino, que é o que você foi preparado, e deixe a dieta para o nutricionista esportivo, beleza? Então, gostou desse vídeo? Deixe o like, compartilhe com seus amigos. Tem dúvidas? Deixe as suas dúvidas no comentário, porque as suas dúvidas podem se tornar um novo vídeo aqui no canal, beleza? Se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube avisar você todas as vezes que tiver um novo vídeo aqui. Grande abraço e um ótimo dia!